Música Muito bem, a partir de agora começa o Direto da Redação, diretamente aqui dos estúdios da TV Web Cidade, colhendo as informações para passar para vocês aí que acompanham o jornalismo da TV Web Cidade. A gente começa abrindo o Direto da Redação com os preços da gasolina e do etanol, que teve uma pequena queda em janeiro. Os preços da gasolina e do etanol tiveram uma pequena queda em janeiro na comparação com dezembro. Segundo um levantamento, a gasolina vendida nos postos brasileiros passou de R$ 6,89 para R$ 6,87, um recuo de 0,23%. Já o etanol, que no último mês do ano passado era comercializado por R$ 5,77, Foi encontrado nas bombas por R$ 5,75, uma baixa de 0,36%. Se comparar o valor atual desses combustíveis com o valor de janeiro de 2021, em que as médias estavam de R$ 4,81 para a gasolina e R$ 3,77 para o etanol, Houve um aumento de 42,7% e 52,4% respectivamente em um ano. Segundo Douglas Pina, desde dezembro estamos em um momento de estabilidade nos preços, mas as médias ainda estão altas. Devemos ficar atentos aos fatores que influenciam na variação de preços dos combustíveis, como o valor do barril de petróleo no mercado internacional. As variações do dólar é reflexo de eventos econômicos internos, como a discussão sobre o congelamento do ICMS. Na análise regional, o Sul se destacou com as maiorias baixas para os dois combustíveis. A gasolina apresentou um recuo de 1,99%, passando de R$ 6,72 para R$ 6,58, além de novamente fechar o mês com o menor preço médio de todo o território nacional. O etanol nos postos da região, que em dezembro estava à média de R$ 6,18 e foi o mais caro do Brasil, passou de R$ 6,32, uma baixa de 2,52%. Muito bem, a gente continuou direto da redação por aqui, agora falando sobre educação. Atenção estudantes, fiquem atentos, pois o INEP confirma a realização do Enem 2022 nos dias 13 e 20 de novembro. O Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais, Danísio Teixeira, confirmou a realização do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 nos dias 13 e 20 de novembro. Já o Exame para Pessoas Privadas de Liberdade, o Enem PPL, será realizado nos dias 13 e 14 de dezembro. Além do Enem, o INEP também apresentou o calendário de outros exames, como o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, assim como de exames internacionais. A primeira etapa da primeira edição da Revalida será realizada nos dias 6 de março e a segunda etapa nos dias 25 e 26 de junho. Já a segunda edição está prevista para o dia 7 de agosto, com a segunda etapa ocorrendo nos dias 3 e 4 de dezembro. Em continuando também, o Enseja está marcado para o dia 28 de agosto. O Exame serve para conceder o Diploma de Conclusão do Ensino Fundamental ou Médio para Jovens e Adultos que não conseguiram obter a certificação na idade adequada. O Enseja para as Pessoas Privadas de Liberdade ocorrerá nos dias 11 e 12 de outubro. Já o Enad está marcado para o dia 27 de novembro. A prova é usada como instrumento de avaliação do ensino superior brasileiro. Este ano, o Enad será composto por uma prova com 40 perguntas. Já os exames internacionais, a aplicação do exame do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes será realizada no período de 11 de abril a 31 de maio. O PISA é referência mundial em termos de avaliação de estudante. Outro exame internacional é o Internation Civic, que terá aplicação teste no período de 17 a 30 de maio de 2022, com aplicação principal no período de 12 a 30 de setembro de 2022. O Inep também publicou o calendário de aplicação do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, que ocorrerá no período de 23 a 26 de maio de 2022, aplicado em mais de 100 impostos no Brasil e no exterior. O exame é voltado para permitir a comprovação oficial da proficiência em língua portuguesa. E continuando também o nosso direto da redação, nós trazemos aqui uma notícia não muito boa. Infelizmente, um vereador da cidade de Mocajuba foi assassinado. A investigação acontece sobre o parlamentar na orla de Mocajuba, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira. A Polícia Civil instaurou um inquérito e investiga o assassinato de um vereador na cidade de Mocajuba, na região do Baixo Tocantins, Nordeste do Pará, na madrugada desta segunda-feira. Gabriel Lopes, que faz parte da Solidariedade, foi morto a tiros. Nenhum suspeito ainda foi preso e o homicídio ocorreu na orla da cidade. Testemunhas relataram à polícia que homens chegaram em uma moto e atiraram. O vereador chegou a ser socorrido e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu. A Polícia Civil informou que diligências estão sendo feitas para coletar todos os elementos do caso, identificar e localizar os autores do crime. Não foi informado se há suspeitos, identificados e possível motivação para o crime. Em nota de pesar, a Câmara Municipal de Mocajuba informou que Gabriel estava em seu primeiro mandato. Durante um ano e um mês de atuação parlamentar, foi um líder exemplar em defesa dos interesses da população, trabalhando firmemente em prol da transparência na aplicação dos recursos públicos, diz a nota. Muito bem, nosso Direto da Redação vai ficando por aqui, prometendo voltar mais vezes.